O IBGE divulgou nesta quinta-feira o IPCA 15, índice que é considerado a prévia da inflação, e mostrou que o Natal deste ano vai ser mais caro para os brasileiros. Os números indicam o maior avanço anual da inflação em seis anos. Confira na reportagem da Carla Chaves. A mesa de Natal está mais cara este ano. Tem que ir no mercado, assim, está realmente muito caro as coisas. Coisa que era, tipo, bem mais barato, agora está realmente muito mais cara. A inflação atingiu em cheio os alimentos em 2021. Os gastos com a ceia ficaram tão altos que algumas famílias precisaram cancelar a troca de presentes. Já gastamos demais com comida, já gastamos demais. Então este ano é só a ceia e tá bom, vamos festejar com a ceia. Os alimentos da ceia subiram em geral quase 12% e itens tradicionais como peru, panetone e bacalhau tiveram aumento ainda maior. O IBGE divulgou nesta quinta-feira o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é considerado uma prévia da inflação. Houve aumento de 0,78% em dezembro. Isso porque uma boa parte dos aumentos de preços desse ano que foram incorporados ao índice foram aumentos de preços que não são habituais. Então a gente teve crise hídrica aumentando o preço da energia elétrica, muita pressão em preços em combustível, que acabou fazendo com que esse índice ficasse ainda mais alto. Alguns problemas com algumas produções, o que fizeram com que o grupo alimentação também figurasse como um dos grandes vilões. Com todos esses aumentos, a prévia da inflação fechou o ano em 10,4%. É o maior acumulado desde 2015. Além dos alimentos, vários outros itens contribuíram para este resultado. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete apresentaram alta neste mês de dezembro. A gente registrou altas significativas no grupo transportes por conta do aumento do preço dos combustíveis e a gente também viu altas significativas no grupo habitação. O jeito é torcer por um ano novo mais generoso. Espero que o ano de 2022 melhore, viu? Porque está precisando. A gente está trabalhando demais e ganhando de menos.